E aí gente, tudo bom com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje é de faxina. Vou dar uma faxina aqui na casa, que a casa está uma bagunça. Não limpei casa ontem, não limpei casa ontem de ontem. Não fiz nada ontem, né? Na verdade. E hoje eu vou limpar, já coloquei roupa para bater e vou gravar para vocês, tá? A nossa primeira faxina do ano. Antes da gente começar o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal se você ainda também não for inscrito, tá? Me siga também no Instagram, que é arrobacarineoliver96. O vídeo de hoje é em parceria com a Mayara Silva, gente. Ela tem um canal aqui também. A gente sempre está fazendo collab juntas para tentar uma ajudar a outra. Então eu gostaria de pedir que assim que vocês assistirem o meu vídeo de faxina, vocês irem lá no canal dela. Eu vou deixar o link aqui para vocês, está na descrição. Para vocês irem lá ver a faxina dela também, deixar um like para ela. E se você ainda não for inscrito, se inscrever no canalzinho dela também, tá? Para ajudar a gente a crescer. Então é isso, gente. Bora começar a limpar a casa. Deixa eu mostrar para vocês a situação que está na minha casa. Ó, aqui eu coloquei roupa bater já. Gente, tem muita roupa suja. Vocês não estão entendendo. Coloquei roupa bater aqui no tanquinho, porque eu bato primeiro no tanquinho e depois eu jogo na máquina. Então tem roupa batendo já. Tem muita roupa suja. Essa mesa também tem que lavar. Tem que dar uma limpada, né? Que está tudo sujo aqui. Aqui na cozinha tem vasilha para guardar. Tem vasilha para lavar. Ontem a gente nem faz janta, então essa esbulou, você está aí, ó. Há décadas. Aqui também, em cima do microondas, como sempre. Aqui no quarto também, uma bagunça. Ontem a gente colocou a televisão aqui na minha penteadeira, gente. Porque a gente dormiu vendo televisão. Na verdade, eu assisti o primeiro filme e depois a gente dormiu. A gente colocou a televisão aqui em cima da minha penteadeira. Minha penteadeira está tão suja, mas eu não vou limpar hoje, porque eu vou gravar vídeo separado. Olha a bagunça que está aqui. Eu vou gravar vídeo separado, desfaixando a penteadeira, porque está muito suja, ó. Quarto também. Agora, aqui sujo. O quarto do Enzo. Enzo, ó, bagunça da cama, bagunça de brinquedo, mas esse aqui não tem jeito que a gente junta. Rapidinho ele espalha de novo. E meu banheiro também, está bem sujinho. Tem que lavar esse banheiro, tem que lavar esse box. Meu box está bem sujo. Ai, gente, é isso. Bora começar a faxina. Começar a limpar essa casa. Para depois fazer ainda o que a gente tem que fazer, que é o almoço. Lavar as ilhas de almoço. Então, bora começar a faxina, então. O Cleito vai me ajudar. Vou deixar ele limpando os quartos. E enquanto eu venho lavando o banheiro, para depois eu limpar ali a sala e a cozinha. E depois cuidar só das roupas e da varanda lá fora. Vamos lá. 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 I'd be falling and I'd hold you tight No, there wouldn't be a reason why We would even have to say goodbye If the world was ending, you'd come over right You'd come over right You'd come over, you'd come over, you'd come over right I've been holding my breath I've been counting to ten over something you said I've been holding my tears while they're throwing back fears I'm alone in bed You know why, I'm afraid of change I guess that's why I'll stay the same So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the boat Find someone that loves you better than I do, darling I know, cause you remind me every day I'm not in love, but I still stay Feels like a lifetime just trying to get by while I'm dying inside I've done a lot of things wrong, loving you, being one, but I can't move on You know why, I'm afraid of change I guess that's why I'll stay the same So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the boat Find someone that loves you better than I do, darling Cause you remind me every day I'm not in love, but I still stay You remind me every day I'm not in love, but I still stay Don't stay away for too long Don't go to bed I'll make a cup of coffee for your head I'll get you up and go in, out of bed And I promise that one day I'll feel fine And I promise that one day I'll feel alright And I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar How you like it How you like it Don't know how long I'll stay for It's okay, I'll knock on your door Won't you come out and get me I like it when you hold me tight You make me feel nice You're greeting your eyes Makes me feel warm inside And I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar How you like it And I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar How you like it Gente, ó, o Clayton limpou aqui o quarto Limpou não, né? Organizou, varreu, tirou teia de aranha Tirou a cortina também pra lavar Aí falta passar pano, mas já varreu tudo Já ajeitou a cama também, ó Não ficou muito combinado esse negócio aqui, não Mas tem problema não, porque a gente não tem mais almofadas Trocou os forros de cama Eu passei um paninho aqui na minha penteadeira também Porque minha penteadeira eu tenho que dar uma geral nela Mas eu tenho que gravar separado Aí aqui falta passar pano E ele foi agora pro quarto aqui do Enzo, ó Vou arrumar o quarto do Enzo Dos Enzo que tinha arrumado, tadinho Colocou os brinquedos tudo aqui em cima Ó, aí vai limpar aqui agora Com esses brinquedos Enzo E eu lavei o banheiro já Tá tudo sujo aqui, gente Mas aqui dentro tá limpinho, ó Esfreguei o box, lavei do lado de lá também Aqui também Tudo limpinho Limpei o chão, esfreguei esse chão É, não fiquei filmando muito Pra vocês filmer um pouco indicada Porque só tem um celular, né? Aí não dá pra filmar tudo os dois Aí organizei aqui Aqui então tá limpo E Eles vão limpar aí agora Aqui falta só passar pano E pra cá agora, gente, ó Aí aqui eu vou Agora eu vou passar pro lado de cá Eu vou cuidar da cozinha Que eu já lavei o banheiro O Cleito vai negociar lá E vai passar pano nos combos lá Enquanto eu organizo aqui Pra depois só passar pano aqui E aqui fora, ó Tiramos a cortina pra lavar Tapete também pra lavar Tem mais roupa Já coloquei roupa aqui na máquina Já coloquei roupa aqui na máquina Pra enxaguar Tirei a água do tanquinho também, ó Agora eu vou pôr encher de novo Pra Dar uma lavada Gente, eu bato tudo Porque eu acho que a roupa fica mais limpinha Tem roupa aqui não Tem roupa igual esse forro de cama aqui Que o Cleito tirou lá agora Eu não vou bater no tanquinho Só vou jogar na máquina Mas essas roupas aqui que estão mais sujas Aí eu bato no tanquinho primeiro Ó Aí agora eu vou pôr encher Vou exagir ele, né? Com as primeiras roupas que eu tinha batido Pôr encher pra mim Bater esse resto de roupa E depois a gente lava pra cá Lindo pra cá Tem que lavar essa cortina também Pra ela secar Pra depois pendurar ela na janela E é isso, gente Agora, ó Vou cuidar daqui Vou organizar aqui Enquanto o Cleito mexe lá pra ele Tirou a cortina? E aí Tchau 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 O coito barreu aqui tudo Tirou os negócios tudo pra poder passar pano Levantou tudo As cadeiras As roupas que eu recolhi que eu vou guardar Agora Olha no quarto do anjo também Ele Levantou tudo Os negócios Tirou tudo do chão Pra poder passar pano Agora ele tá passando pano aqui no quarto Tá limpando aqui no quarto Tudinho E Eu já lavei a vasilha toda Agora eu vou guardar Deixei ela escorrer um pouquinho Mas eu vou terminar de secar ela Pra mim guardar e deixar sem nada aqui em cima da pia Se ela tava carregando Por isso que eu parei de filmar um pouquinho E aqui fora Os tapetes da cozinha Que depois eu vou colocar E o tapete de pardões também vou colocar Tapete da sala Vai colocar E isso ali Que depois eu vou pôr pra lavar Mas isso ali vai direto na máquina Aí tem roupa batendo na máquina Eu coloquei o resto de roupa que tava aqui no chão Agora não tem que ir Depois que eu mudei a água E depois que eu lavei as cortinas Eu lavei as cortinas todas Lavei todas as cortinas Porque seca bem rapidinho Gente, essa cortina não é muito fininha O tecidinho dela aqui Então seca bem rapidinho E depois que terminar de limpar a casa Já pode colocar no lugar Coloquei pra escorrer a água A ventiladora aqui fora Coloquei que eu vou limpar o ventilador Porque gente Que misericórdia E é isso Aí agora eu vou Ajeitar Acabar de Secar essas vasilhas Pra mim poder guardar Enquanto o coloquei tá passando pano Enquanto ele vai passando pano Eu vou Ajeitando aqui Pra depois a gente só ficar lá fora Pra organizar Depois eu já tiro as cortinas Do varal Aí já dá espaço Pra colocar as outras roupas Que tá Na máquina Então é isso gente Bora continuar aí Ah, façina Gente, ó, a casa aqui tá toda limpa Coeta acabou de limpar aqui Só falta colocar os tapetes aqui, ó Da cozinha Guardei aquelas vasilhas que estavam ali Aqui também tudo limpinho Já voltei com o tapete pro lugar Desci as cadeiras também Enquanto o Coeta acabou de limpar A gente tá aqui É, tem um carrinho fora do lugar, normal Aqui no quarto também, ó Tudo limpo, né? Eu tinha mostrado hoje pra vocês Acho que eu tinha mostrado Trocamos o fogo de cama Tudo cheirosinho Melhor coisa Quartinho do Enzo também Coeta limpou Já desci as coisas pro chão também Só as cortinas, tá, gente? Que tá secando Ó, desci as coisinhas tudo pro lugar Que também tá tudo limpo Gente, mas tem brinquedo, hein? Mas tem brinquedo demais É conta, gente E o banheiro que eu tinha mostrado também Que eu oro pra vocês, né? Que eu já tinha limpado tudo, ó Tudo limpinho Cheiroso Bom Aí agora, gente Aqui tá tudo limpo Aqui pra dentro Tá limpo, né? Aqui pra dentro Eu tenho lá fora As cortinas já Tão quase secando Tá quase seca já Assim que secar Coloca elas no lugar E eu vou estender roupa Porque eu vou limpar o ventilador Tá Imundo Imundo E eu vou Estender a roupa Que tá sempre pulando Aqui agora também Então é isso Vou voltar com o tapete também Pro lugar aqui da cozinha Quando as lights Around my heart Is your home When the stars Are crashing Your heart Is my home And it goes on And on And on Love goes on And on And on Oh, yeah Oh, my darling Would you Take me away Take me away And it goes on And on And on That's a And on And on That's a One Of And on My American James Oh My American James Oh American James Oh Amores Faxina Quase finalizada Gente Tô cantada Olha só Deixa eu falar pra vocês Meio dia e cinquenta Gente Ó Meio dia e cinquenta Meio dia e cinquenta E Gente Tô cansada Tá Aí eu coloquei aqui agora O macarrãozinho Pra cozinhar Pra eu fazer um almoço A gente vai fazer um macarrão seco Rapidinho O Cleito foi até ali Buscar uma sardinha No mercadinho Que eu não tirei nada Pra fazer Sabe A gente começou A pegar a faxina Ei Você vai cair Menino E deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá a situação Tá tudo limpinho Graças a Deus Aí eu coloquei o macarrãozinho Aqui pra ferver Pra gente fazer o macarrãozinho seco Aqui fora também Gente Só falta o chão O piso aqui O Enzo tomando banho de mangueira E o Cleito já Lavou o ventilador também Ele vai chegar E vai montar o ventilador Aí aqui tirei tudo Que tava aqui também Já desceu com o lixo De uma vez Ó Tem que lavar aqui Debaixo da pia E tem que lavar O piso aqui A varanda, né Estendi roupa E tem mais roupa Aqui dentro da máquina O tranquinho já tá ok Tá limpinho também Já tirei a água Solta o Chase Para de molhar o Chase Enzo Amor do céu Mais uma agora Pra dar ban Pra dar ban O Chase Mas o Chase também Tá muito sujo Vou tentar dar um ban E o Enzo tá ali Mexendo com água A gente ligou só um pouquinho Pra sair bem pouquinho Gente E eu vou tirar ele dali também Agora Enquanto o padre não chega Pra eu fazer Temperar meu macarrãozinho E é isso gente Depois o Cleito vai Ó Dá um jeito aqui A cortina já secou Vocês acreditam? A cortina já secou Já tirei até a azul Coloquei ela no quarto E o Cleito vai pendurar ela depois E é isso Bora continuar Ó gente O Cleito tá lavando aqui a varanda Lavando aqui fora Que era só o que faltava mesmo E aqui dentro Eu fiz o almoço Já limpei o fogão Lavei as vasilhas Gente Eu deixei ele escorrendo Essas aí eu não vou secar e guardar não Essa aqui E aqui pra dentro Tá tudo limpo Agora Eu vou Eu vou tomar um banho Gente Vou tomar um banho Tirar essa roupa Lavar esse cabelo Porque Já são duas da tarde A gente precisa ir no mercado E o mercado fecha as três O mercado que a gente vai Fecha as três Então vou tomar um banho Correndo Enquanto o Cleito lava lá fora Que ele vai lavar lá Pra gente poder ir lá no mercado Então é isso meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Da primeira faxina do ano Gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like aí pra mim Tá E se inscrever no canal Se você também ainda não for inscrito E gente Aproveitem E vão lá pra ver o videozinho Da Mayara Que ela deve ter feito Uma bela faxina na casa dela também Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo